Nós vamos falar sobre obras de arte. Hoje nós desmistificaremos as gravuras. A gravura é uma obra de arte que é produzida a partir da original, que é pensada para impressão e para reprodução. Os processos de reprodução podem ser divididos em artesanal e tecnológico. E a fine art, que é o processo mais utilizado hoje em dia, que usa toda a ciência em prol de reproduzi-las nas impressões. As gravuras são uma forma de se adquirir uma obra de arte de um grande artista com custo-benefício. Elas são datadas, assinadas e numeradas pelo próprio. Eu particularmente gosto de utilizar as gravuras junto com fotos e pinturas. Eu acho que essa combinação fica incrível e não necessariamente precisam combinar entre si. Até a próxima! Tchau!